Toque Doque, oferecimento Green Cross, soluções em saúde. Atualmente, as doenças oculares, elas são consideradas um problema de saúde pública, trazendo incapacidade para as pessoas, diminuindo a sua produtividade e tirando também a força econômica do Estado. Nós estamos aqui na Clínica Kaiser, na ala de oftalmologia, onde nós iremos tirar as suas dúvidas em relação a essas doenças. Catarata, doutor Ronaldo, o que é? Vamos lá. Catarata é uma lente que a gente tem dentro do nosso olho, que ela vai se opacificando com o decorrer da vida. Se você reparar o nosso olho e comparar com a máquina fitográfica, existem as lentes, que é a córnea, o cristalino e o filme, que seria a retina. A catarata é uma lente natural do nosso olho, que com o passar dos anos vai se opacificando. Ela cresce em forma de casca de cebola, em camadas, e passa do meio transparente para o meio opaco. E com isso a pessoa tem uma visão desfocada, não consegue enxergar, acha que o óculos está sujo. A minha doutor, meu óculos está sujo. E no agroal do óculos é a catarata. Hoje, aqui na clínica, nós dispomos de tecnologia suficiente para refazer essa cirurgia e, mesmo assim, retirar o grau do óculos do paciente. Existem lentes importadas multifocais e até trifocais que o paciente opera e podemos tirar quase 100% de todos os óculos. A prevenção da catarata é só um acompanhamento médico. Hoje, a gente sabe que ela é uma doença evolutiva. Então, quanto mais velho nós ficamos, mais essa catarata fica. O único tratamento que existe disponível no mundo é a cirurgia. Então, a cirurgia retirando o seu lente e colocando uma lente artificial. Necessário. Acompanhamento. Por quê? A catarata, a gente compara que é igual o cabelo branco. A gente tem um tufinho, esse é tufa que parece e mantém. De repente, a gente acorda um belo dia e fala assim, nossa, pintaram o meu cabelo de branco? Não. A gente não percebe. A catarata vai evoluindo, a gente também não percebe. Só com o acompanhamento médico, a gente dá o diagnóstico da hora certa de operar. A retina é uma estrutura do nosso olho que fica localizada no fundo dele. E ela pode ter várias doenças. Dentre elas, nós vamos destacar duas, que são a retinopatia diabética e a retinopatia hipertensiva. Os principais sintomas dessa doença são a diminuição da visão do paciente, sendo ela, às vezes, de uma forma súbita ou de uma forma progressiva. O diagnóstico dessas doenças, eles são feitos nas visitas regulares ao oftalmologista. Então, principalmente você que é um paciente diabético, hipertenso, aqui na Kaiser Clínica nós temos um aparelho chamado Daytona. Daytona é um aparelho muito moderno, que temos apenas três no Brasil. O diferencial dele é que nós conseguimos ver toda a periferia da retina, o que os convencionais veria só o centro. O tratamento dessas doenças, ela pode ir até desde a aplicação do laser no fundo do olho, para controle da doença e evitar progressão, e em últimos casos, às vezes, a cirurgia na retina. Nós estamos aqui com a doutora Fernanda Kaiser, oftalmologista, especialista em plástico ocular. Doutora, qual a importância, na qualidade de vida das pessoas, desse tipo de cirurgia? A cirurgia plástica ocular, eu costumo dizer que ela tem dois caminhos, o da estética e o caminho funcional. Muitas pessoas procuram a melhora da aparência, da autoestima, mas também querem que a parte funcional continue bem, porque existem muitos casos de complicações em plástico ocular. Então, as pessoas nos procuram para fazer uma melhora, e às vezes elas estão com queixas de dor, que os cabelinhos estão entrando para dentro do olho, ou sofreram algum acidente automobilístico, mesmo queda da própria altura pela idade, tiveram alguma lastração. E melhorar a estética, principalmente nas pessoas mais jovens, que hoje buscam um padrão de beleza. As pessoas são muito vaidosas e procuram já com uma idade, assim, logo 40, 38, 40 anos, tem muitas pessoas já fazendo essa cirurgia. E na nossa clínica a gente oferece um trabalho diferenciado, a gente usa muito o laser, então as pessoas podem voltar às suas atividades diárias muito mais rápido do que a cirurgia tradicional. O ideal é você procurar um oftalmologista periodicamente, e não apenas quando você estiver com problemas. A sua parte é a prevenção, mas se você precisar de alguma ajuda, toque DOC, bate na porta do doutor.